Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque meus amigos, vou te atualizar aqui a respeito de tudo que tá aí com o menor preço histórico. As promoções mais interessantes do momento e temos sim recordes. Temos jogos saindo por um preço muito barato nunca antes visto e que eu tenho certeza que você não viu porque tá bem escondido. Você vai ficar surpreso com o que vai ver aqui. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos. Com chave GVG Mall. Você pode clicar no link aqui da descrição e utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto para sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de R$ 1.148, sai só por R$ 120,51. E pra ativar é muito simples, basta acessar as configurações do seu PC, vir em ativação, colocar sua chave e pronto, seu Windows original estará ativado. A GVG Mall tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. Aproveitem, link na descrição. E o melhor lugar para comprar seu Gift Card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento, incluindo parcelado, é na Rei dos Coins. Link na descrição. Então, meus amigos, vamos começar logo aqui com o que vocês viram na thumbnail. Sim, Resident Evil 2 Remake por R$ 25,00. Resident Evil 3 Remake também por R$ 25,00. Se você comprar o bundle. Na verdade, sai até alguns centavos menos do que isso. Vamos lá, o bundle em específico é esse aqui, Raccoon City Edition. É só pesquisar pelo nome que vocês encontram. Tem os dois jogos, mais o Resistance, que ninguém se importa. E o bundle sai por R$ 49,97, ou seja, praticamente R$ 25,00 cada jogo. Mas tem um detalhe, se você já tem um dos jogos e não tem um outro, esse preço é descontado. E aí o valor final para você do pacote vai sair diferente aqui embaixo. Como eu já tenho os dois jogos, para mim apareceu aqui o desconto de 100%. Lembrando que esse bundle valia R$ 199,00, então é um ótimo preço. Para mim, esses dois jogos são indispensáveis. Eu considero dois dos melhores jogos que eu tenho na minha biblioteca. Já zerei várias vezes. Resident Evil 3 Remake, por exemplo, eu platinei lá no PlayStation 5. E aqui no PC eu tenho mais 30 horas de gameplay. Joguei nas duas versões. Enquanto Resident Evil 2 Remake eu tenho 85 horas. O jogo demora 6 horinhas para você zerar? Demora, mas é um jogo bom, né, meu amigo? Jogo bom você zera várias vezes. Você sempre revisita e joga de novo. Não é jogo historinha, não. Não é jogo narrativazinha, filminho, não. É jogo de jogar. Então eu recomendo fortemente Resident Evil 2 e 3 Remakes. São espetaculares. Fora os mods, né, meu amiguinho? Os mods também deixam os jogos aí com um fator replay bem interessante. Também vou te recomendar um jogo aqui que nem todo mundo conhece. Na verdade é bem desconhecido. Mas que tem 3 mil análises quase aí muito positivas. E está em seu menor preço histórico. Como vocês podem ver é um jogo bem bizarro. Haken Slash. E quando você acerta os inimigos, faz uns trip. Enfim, meus amigos. É um jogo interessante aí. E o preço menor já visto. Nome, Akiba Strip. Olha o trocadilho. Undead e Undressed. Por R$15,19. Menor preço já visto dentro da própria Steam. Vou te recomendar também um Alice in Imagines Returns. Eu tinha feito uma gravação para fazer uma lista e tinha colocado esse jogo. Só que eu desisti de fazer aquele vídeo da lista. Então eu peguei separado aqui para recomendar para vocês. Aqui já era para ter mostrado isso aqui antes. Meus amigos, R$7,35 no Alice in Imagines Returns. É um ótimo preço. Menos de R$10,00 nesse jogo que valia R$49,00. É um jogaço. Haken Slash. Elementos plataforma. Ambientação sombria que muda a skin, a roupa da personagem de acordo com o momento que você está, a fase que você está, por assim se dizer. E uma história pesadíssima, meus amigos. É um jogaço. Se você não jogou ainda, eu recomendo fortemente R$7,35. Outro que eu recomendo muito para quem gosta de jogos de estratégia. É um jogo de 2016 que está com quase 4 mil pessoas jogando ainda, meu amigo. Sendo que é nichado. Mas ele possui mais de 69 mil análises muito positivas. E é reconhecido como sendo um dos melhores jogos de estratégia. Meus amigos, o jogo XCOM 2 é um dos melhores jogos de tática, sem sombra de dúvidas. Extremamente reclamado. É um jogaço. E de R$100,00, ele está por R$4,99. Mais uma recomendação muito interessante, que as pessoas esqueceram que esse jogo existe. Esse jogo possui análises neutras, mas eu acho muito injusto, porque eu joguei ele. E é muito divertido. Vamos lá. Esse aqui é um jogo do Ninja Gaiden, que sofre hate por você não jogar com o Ninja Gaiden por ser gráfico cartoon. Só que eu acho o gráfico lindo e eu acho o personagem principal incrivelmente foda. É muito legal o jogo. Você taca corrente assim nos zumbis, meu amigo. Você arrasta o zumbi com você, bate com o zumbi nos outros. É um jogaço e é extremamente difícil. Tem uma dificuldade bem alta. Eu gosto muito desse jogo aqui. E acho muito injusto ter 700 análises neutras e ter sido tão pouco vendido. É muito bom. Meus amigos, Yaiba Ninja Gaiden Z de R$150,00 está por R$14,90. E pode ter certeza que o não sucesso desse jogo se deve por carregar o nome Ninja Gaiden e você não jogar com Ryu Hayabusa e você enfrentar zumbis. Se fosse um nome diferente, o jogo seria um sucesso absoluto, porque em questão de gameplay ele é extraordinário. O próximo é uma recomendação para quem gosta do quê? Da agulha de ferro. Ah, trevôzinho. Do Robocop. Meus amigos, Robocop Rogue City, a edição Alex Murphy Edition, está valendo mais a pena do que a edição padrãozinha. A edição padrão está R$71,99. A Alex Murphy Edition está R$79,00. De R$199,00 por R$79,00. A diferença é muito pouca. Vale a pena pegar Alex Murphy Edition. E o preço está em seu menor preço histórico. Se o jogo é carinho, é difícil achar uma promoção nele. E supera isso daqui. R$79,99 para quem quer jogar o Robocop, que é um jogaço, tá? É um ótimo jogo de tiro em primeira pessoa. E uma dica para você que quer comprar o lançamento Epic Mickey Rebushed, lançado dia 23 de setembro. Vai revisitar aquele clássico jogo do Mickey que ele dá umas pintadas. É, ele anda com o pincel, dá pintada para todo lado, meu amigo. Ah, você não pinta como eu pinto. Você não joga esse jogo igual eu jogo. A minha pintada é melhor que a sua. Meu amigo, Epic Mickey Rebushed tem muitas pessoas que querem esse jogo. Então fica aqui a dica. O lugar mais barato para você comprar. Link na descrição da loja Instant Gaming. Lá está R$116,79. Mais barato do que os R$162 pedidos na Steam e R$137 na Gourmet Games. R$162 Steam. R$137 Gourmet Gaming. R$16 Instant Gaming. Compre na Instant Gaming. O link na descrição é o lugar mais barato. Para vocês verem que no PSA tem lançamento, a gente tem promoção, cara. Mais uma dica de um jogo sensacional que eu estou querendo pegar para mim. Não joguei ainda, mas eu estou muito interessado. Com mais de mil análises muito positivas. Estamos falando do jogo Blue Reflection. Personagens aí muito interessantes. Do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente acha carismático. Jogo de RPG de turno. Eu achei a arte muito bonita. Eu gostei das personagens. Eu gosto dessa pegada. Eu tenho certeza que vocês também. E parece realmente ser um RPG bem sólido. Apesar de que não tem legendas em português. Pouco me importa. História tem RPG. Meu negócio é jogar, meu amigo. Então eu pulo conversa. Então para mim não precisa estar em português. Parece um jogo legal. Gostei da temática. Se você se interessou também. Um lado bom que está no seu menor preço histórico. Blue Reflection. De cento e alguma coisa. Por vinte e seis reais e quarenta e nove centavos. O menor preço já visto dentro da própria Steam. Vou pegar para jogar. Se você quiser também, meu amigo. Vem junto. Vamos fazer uma análise depois que a gente finalizar. E os amigos do Trevôzinho estão agitados ali, meu amiguinho. O Trevôzinho está doido ali cantando com a turma. Mas antes de eu finalizar. Na verdade. Eu vou comprar um jogo aqui. Que eu quero compartilhar com vocês. Que eu estou com muita vontade de jogar esse Tetris. Não estou brincando. Eu estou realmente com vontade de jogar esse Tetris. Eu gosto de Tetris. Joguei muito Tetris Effect. Eu joguei aquele Tetris de Nintendo 64 com a temática de Pokémon lá. Era um Tetris diferente. Mas é tipo um Tetris. Mas é um Tetris diferente. Aquele do Pokémon lá. Pokémon Plus ou alguma coisa. Eu jogo o Tetris lá que é Battle Royale no Nintendo Switch. Eu estou afim de jogar esse aqui. Porque Tetris é maravilhoso. É muito bom de jogar Tetris. Eu gosto. E eu vou comprar o Pio Pio Tetris. Que está no seu menor preço histórico na Steam. Caiu como uma luva. Vou pegar. Vou começar pelo primeiro. Se eu gostar, eu vou para o segundo. Quer comprar também? Gosta igual eu? Puyo Puyo Tetris está no seu menor preço histórico na Steam. R$9,24. E falta aí 47 horas. Vou pegar aqui. Vou comprar agora. E vou jogar, meu amigo. E acabei vendo esse aqui sem querer, meu amigo. Também menor preço histórico de R$60. R$60 por R$2,99. Análises muito positivas. Aparentemente é um jogo beat'n'up. Você sai dando porrada em todo mundo na rua. Parece legal. Os R$2 está louco. Vou pegar também. Aqui, carrinho. Já fecha R$10 que eu vou gastar. Já tem dois jogão para jogar. Valeu, meus amigos. Vejo vocês nos próximos vídeos.